Olá pessoal, mais uma plantinha, né? Agora vou plantar a LC Trike Magic Orange, ela é laranjada, né? Cor de laranja. Eu tô fazendo uma limpezinha aqui do carro, olha aqui, do bulbo, porque fica essa palhinha aqui e aqui é que vão sair também. Então eu puxo as que tiverem mais sequinhas, né? Pra gente poder, olha só, como é que fica limpinha e ela protege, né? No caso de coxonilha e tudo, mas se deixar também pode acontecer de vir coxonilha e a gente não perceber. Então, limpei bem, né? Deixei, vou plantá-la num outro vasinho de tirar aqui o que tava aqui de esfagno. Ele hidratou bastante, já é um dia hidratando, folhinhas durinhas. Agora eu vou plantar o vasinho. Vou fazer o mesmo processo, colocar pedrinhas no fundo. aqui em cima, pra que tenha peso, né? E agora eu coloco o substrato um pouquinho e a data que eu coloco aqui mais um pouco de substrato pra poder firmar, né? Bastante. Aquela filha firmezinha, não corre o risco de ficar insegura, porque nenhuma... Toda orquídea gosta de sentir firmeza, segurança, né? Não gosta de sentir que tá molinha, não. E feito isso, mais uma vez, prontinho. Durinho. Um prato bem firmezinho aqui. Com a raizinha até saindo aqui, ó. Podem ver. Muito bacana. Deixe o seu curtir. Meu dedo tá todo sujo, desculpa aí. Ai, porque põe na mão na massa mesmo, na mão na terra. E se gostou, vocês comentem, né? Tá bom? E deixe um gostei lá pra mim. E compartilhe, por favor. Beijo, beijo. Tchau, tchau.